Tem um velho ditado Yorubá que diz Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Esse ditado é a melhor forma de resumir o que eu tento fazer. Eu não sinto que eu vim, eu sinto que eu voltei e que de alguma forma meus sonhos e minhas lutas começaram muito tempo antes da minha chegada. O movimento mesmo é de cara a luta! Mas por que o municipal? Porque não tem uma viga, não tem uma ponte, não tem uma rua que não tenha tido uma mão negra trabalhando. Vários daqueles moleques, eles nunca pisaram no municipal, mano. Nunca tinha entrado, nem pra tirar foto. A partir de agora vai ser nosso. Essa é a nossa forma de dizer pra todas as pessoas que tem uma origem que nem a nossa que a gente precisa sim ocupar esse tipo de espaço. Assim como o prisma decompõe a luz branca em muitas outras cores, eu gostaria de decompor o preconceito em muitas outras possibilidades unidas no amarelo. A nossa senhora do alto da compadecida tá no bagulho. Uma honra. Não, vai honrar pra mim também, fique certo. Pode daqui de chute-mete com a gente. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morro. Mas esse ano eu morro. Ano passado eu morro. Os computadores, os computadores que eu nem morro, Mas esse ano eu morro. Você morro.